Oh vida, figura triste. Andas sempre metida à lei. No quarto das sete. Eu? Tenho que ver marcas assim mais... Sabes que as minhas marcas são assim um bocadinho mais primarco para hoje. Tenho que quando quero ver uma coisinha mais chique, vou ali daquela... Que se pôde aos pobres. Que se lixo, eu quero ir para aquele lado. Então eu estava a fazer... Não, mas eu já não tenho essa estratégia. Estava aí com a estratégia. Viste que o António não te ligou nenhuma. Porque eu estava a tentar agarrar-me ali o António. Entraste forte demais. Percebeste ou não? Tu não soubeste essa minha estratégia? Toda a casa soube dessa minha estratégia? Sim. E ao menos com tudo também. Porque a minha estratégia era tornar-me senhora. Sim. Através do António? Ou ele se apaixonava por mim. Qual é a diferença? Casávamos. E obviamente que a mulher dele tinha que ser senhora. E então? Oh pá, o gajo não vai lá não. Não digo nenhuma. Não? Não, não digo muito. Eu já lhe dancei, já rolei, já fiz tudo. O homem nunca andava comigo. Não, ele está lá para a Romena, esquece. Ele esquece, está lá para a Romena. Queres que eu lhe dê a dica? Oh pá, se ajudaste lá, lhe dê a dica. Dizes que... E eu sou portuguesa. Mas tenho raízes romenas. Já não me embate plano? Não, mas consegui. Oh pá, nós temos que estar sempre o A e o B. Plano A, plano B. Estou a ver que com o António não me vou lá. Porque ele está virado mesmo para a Romena e... E tão cedo não se lembra de mim. O António é imigrante. Foste rejeitado, Juliana? Ele está apaixonado. Eu estou apaixonado. Seu amor é tão grande... Isso não é pó. Isso não é líquido, oh Tatiana. Isso é um pincel que precisa pó. Isto? Sim. Pó? Olhem uma coisa. Vou explicar aqui uma coisa.